Duque, Dere, Fornalha Always hot gang, always hot gang Bota fogo nessa blunt, codeine e triple chain Always hot gang, always hot gang Bota fogo nessa blunt, codeine e triple chain Codeine e triple chain Meu bonde é a Dr. Ken Acabou, precisou, medicina é o que mais tem Cê não sabe de onde vem, meus contatos vindo além Plugo um, plugo dois, três, quatro, cinco Always hot gang, always hot gang Bota fogo nessa blunt, codeine e triple chain Always hot gang, always hot gang Bota fogo nessa blunt, codeine e triple chain A droga tá acabando, mas eu te falo, já tem pra chegar O agito é sincero, tanta droga na minha mão que eu tô tendo que estocar Telefone nunca para, bitch, eu te falo, não vou te ligar Sou casado com dinheiro, então pensa primeiro, seu coração vou quebrar Always hot gang, always hot gang Bota fogo nessa blunt, codeine e triple chain Always hot gang, always hot gang Bota fogo nessa blunt, codeine e triple chain Always hot game, always hot game Bota fogo nessa blanche, codeine de triple chain Always hot game, always hot game Bota fogo nessa blanche, codeine de triple chain Design a clothes, yeah, double cup Pagam full, I'ma live it up Bivin' bills, made um dollar bills Livin' our life, house up in the hills I'm not a bag, yeah, I'm getting every day I've been stacking paper, making money my way Seven Jack Daniels mixed up with OJ I've been blowing, cause yeah, I'm feeling okay Always hot game, always hot game Bota fogo nessa blanche, codeine de triple chain Always hot game, always hot game Bota fogo nessa blanche, codeine de triple chain Always hot game, always hot game Bota fogo nessa blanche, codeine de triple chain Always hot game, always hot game Bota fogo nessa blanche, codeine de triple chain